Recebendo aqui nos estúdios da RTV, o professor Cal Cardoso, da Academia Multiação. Ele gosta sempre de falar, usar o termo escola, porque é realmente um aprendizado e serve para as mais diversas situações. Além da arte, também a questão do bem viver e o convívio com as pessoas. Professor, um momento importante, uma alegria recebê-lo aqui. E falar um pouquinho da Academia Multiação, esse Centro de Educação de Artes, de ensino da arte, que faz com que as pessoas aprendam, tenham gosto pela arte e aprendam também para a própria vida. Falar um pouquinho sobre o que é a escola Multiação e o trabalho que é realizado. Boa noite. Boa noite, Ramon. É uma satisfação estar aqui na RTV. Esse programa maravilhoso, que comunidade mesmo, que mais precisamente a gente está focando comunidade. e é com satisfação a gente estar vindo aqui falar em uma escola, que é uma escola de artes marciais. Arte marcial nada mais é do que fazer cidadãos, fazer pessoas de boa índole, de boa saúde, de boa conduta. Então, isso é uma satisfação. A Academia Multiação proporciona várias modalidades, aberta a todo o público, de cinco anos a setenta, oitenta, a noventa anos, no máximo. Por falar em as mais diversas artes, qual é a mais procurada na atualidade? Ramon, hoje, como nós temos várias, então, a pessoa pode optar. Hoje ela conhece, ela vai lá, ela vai ver o que é que ela se adapta mais. Se fala muito no Muay Thai hoje, que é uma arte que muitos artistas de televisão, muitas vão lá, praticam, dizem que perderam um quilinho a mais e se tornou mídia, muito boa. Mas, como um taekwondo funciona dessa forma, um jiu-jitsu funciona dessa forma, um karatê, uma própria capoeira, toda ela traz um benefício muito bom para a mente e para o corpo também. Agora, você falou de uma... entrou em uma área que realmente é interessante. Vocês trabalham... as artes marciais, elas tiveram um princípio de preocupação e uso para a parte psicológica, o equilíbrio. Em algumas situações, em algumas artes, para lutar, para o esporte. Outras, agora, para a saúde física. Como é que vocês trabalham isso e de que forma as pessoas podem acessar essa preferência? Veio, a arte marcial vem lá de trás, quando os monges praticavam, para a meditação, a arte marcial. E, pela necessidade, como eles não podiam usar armas, eles adaptaram e foram aperfeiçoando e se tornando uma defesa pessoal. Então, todo cidadão que entra, eu comento sempre, eu uso sempre um bom jargão, você vem aqui, você vai fazer uma atividade física e, de graça, vai ganhar uma defesa pessoal. Então, toda ela, desde uma capoeira, um taekwondo, um wai-tai, um jiu-jitsu, um karatê, tudo ele serve como uma defesa pessoal júnior. Você fala, sempre que pode, de que alerta e passa para os alunos de que a arte marcial não é para briga, não é para formar grupo, mas para o desenvolvimento da pessoa. Alunos, ex-alunos da multiação, nunca se envolveram em encrenca, em algum baile, em algum evento, enfim? Não, todo ele já sabe. E a própria maneira que os professores conduzem a aula, como é aula, como a gente já fala mesmo, que é educativo, educação não é briga, e quem luta não briga. Então, eles veem que aquilo ali é uma satisfação para o corpo, serve como uma defesa pessoal, mas não incentiva ninguém, não dá ar para uma luta, para uma briga, vamos dizer assim. Então, não precisa nem, o professor está batendo muito, mas a maneira de passar a filosofia da arte marcial, ela já faz isso mesmo. Como é que é o horário distribuído no cotidiano da escola multiação, da academia? Nós temos aulas a partir das seis da manhã, eu tenho já muay thai, e depois eu tenho a partir das quatro da tarde, nas dezesseis horas. E vai até o último horário, é o pessoal que vem da faculdade, que vai das onze até meia-noite. E é destinado a homens, mulheres, para todos os sexos, todas as idades, como é que funciona isso? É aberto para todos os sexos, hoje você vai lá, você vê, desde uma criança de quatro anos de idade, como um tiozinho, como a gente costuma dizer, de 70, 80 anos. Tanto faz, homem, mulher, não tem distinção nenhuma, a atividade física, ela é aberta para todo ser humano. E tirando também aquilo, eu tenho um problema de saúde e eu não posso fazer. Toda pessoa deve fazer uma atividade física, e é um dos melhores remédios para a saúde. Você falava dessa questão da preocupação com a saúde, com a questão espiritual, até porque algumas artes eram usadas para que as pessoas tivessem um equilíbrio mental, enfim, fizessem um contato com a supremidade, com uma força, um ser superior, Deus, de repente, na interpretação de cada um. Mas tem também aquela preocupação de muitos que têm vocação. No caso da Letícia, que está conosco aqui, que é a sua filha, alguns deles estariam, tipo, treinando, pensando, professor, em participar dos Jogos Abertos, participar de competições regionais. Existem competições que algumas das áreas, das artes marciais que você trabalha, as crianças, adolescentes, ou os jovens, adultos, enfim, as pessoas têm como participar e têm participado? É uma satisfação para nós, o Karatê ter sido aceito agora no Brasil como modalidade olímpica. Nas próximas Olimpíadas, 2020, no Japão, o Karatê já é olímpico também. Já temos o Taekwondo, que também é um desporto olímpico. A preocupação da Academia Multiação não é fazer atletas, e sim fazer cidadãos. Então, o atleta, ele vem ao natural. Nós disponibilizamos, nós participamos, somos filiados a todas as federações catarinenses e Confederação Brasileira. Então, nós temos aberto várias competições, mas não é isso que vai fazer o atleta ser graduado ou levar um outro tabu. Ele está indo lá livre. Quero participar da competição, ele está aberto, tem treinamento para as competições, fisicamente, psicologicamente, nem tecnicamente. São treinos na altura, posso dizer assim, tanto é que a gente esteve participando do último campeonato brasileiro agora de Karatê, e ficamos entre os quatro melhores. Nossos atletas sempre colocaram o bem dentro. Você tem, eu te conheço já há vários anos, professor, e desde então você é ligado às artes marciais. Você tem vários professores, ou você é um multi-arte marciais, passando isso para os alunos, desenvolvendo o seu trabalho com o teu próprio conhecimento, ou tem um grupo de professores também? Eu sou formado em Educação Física, eu tenho pós-graduação em artes marciais para a terceira idade, completei agora, mas eu fico como diretor técnico, certo? Pratico, sim, pratico Karatê, sou preta no Karatê, pratiquei Judo há muitos anos, pratico Jiu-Jitsu, hoje o que eu faço, mas eu estou mais, bem dizer, como aluno. Eu tenho professores para cada atividade, todos eles graduados, todos eles federados. Muito bem. Aproveitando aqui a participação do professor, e está conosco também a Letícia de Souza Cardoso, que é atleta, você pode dizer que é uma das alunas da Multiação, é filha do professor Kau, e participa também muito ativamente das atividades da escola. Letícia, fala um pouquinho do teu gosto e a arte marcial que você mais prefere. Boa noite. Boa noite. Eu gosto de todas ao mesmo tempo, mas eu acho que o que eu gosto mais é do Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, você tem participado, inclusive, de algumas competições, né? Ah, desde os quatro anos de idade. E como é que tem sido o teu desempenho? É satisfatório para você, ou você quer render mais aí e buscar mais espaço? É satisfatório, mas eu quero buscar mais. Você participou já de algumas competições, né? Já, bastante. Inclusive, em São Paulo, você andou participando? Não, foi no Rio Grande do Sul, no Brasileiro de Karatê. E muita gente boa tem nessa área. O Jiu-Jitsu você gosta, você prefere, mas você luta no Karatê também? Sim. E vai para a academia sempre, o papai tem que chamar, enfim, como é que é isso na tua vida? É bem legal. O pai não precisa me chamar, porque eu gosto bastante, eu já lembro e... Ele comentava comigo aqui que, às vezes, fora das atividades na academia, você fica querendo ensaiar algum movimento, que você aprendeu, ou que foi trabalhado na academia com ele. Então, você dá um trabalho danado. É, nunca é... É bom, tira mais. Sempre mais? É. E qual é o seu maior sonho? Eu faço as Olimpíadas. É? Já participou de jogos, de lutas regionais, algumas competições, os Jogos Abertos, de repente, também, quem sabe? Ou nos Jogos Abertos não tem, professor? Tem, sim, tem. Nós temos o Karatê, com os Jogos Abertos, né? O próprio Judô que ela fazia, hoje não faz, mas também o Judô faz parte dos Jogos Abertos, mas o Karatê hoje. O Karatê e você, então, a ideia é ir para as Olimpíadas, daqui a pouco mais, e é no Jiu-Jitsu ou no Karatê? No Karatê. A tua preferência? É. Dá muito trabalho, enfim, o teu futuro é ser atleta, é o teu objetivo. É o meu objetivo. Nem o papai, nem a mamãe insistem que você seja, é que você quer mesmo? É. E quem é o... Tem uma lutadora da tua faixa etária de idade que você se preocupa, você sabe que ela é forte, daqui a pouco mais você quer, digamos, derrotá-la aí no tatame? Como é que é? É... O Rio Grande do Sul é bom, é forte, Paraná, Santa Catarina, tem algumas também? É forte. Qual o estado mais forte, aqui ou Rio Grande do Sul? Ah, daí eu não sei, eu acho que é aqui. Aqui tem mais lutadores, de repente. É. É, aqui, professor, porque tem essa... Porque cada... Eu acredito que cada estado tem mais... É mais para o estilo, não? É, hoje está bem difundido, através, até pelo próprio MMA, que é a mistura das artes marciais, mas ele está... Eu posso ser parelho a nível de Brasil. Há uma crítica, professor, em relação a essa questão do MMA. conversava com um especialista em jiu-jitsu, em taekwondo, e ele comentava que isso não é uma coisa boa, porque fica uma espécie de luta livre, regulamentada, e, para quem tem artes específicas, isso não é uma coisa muito boa. Como é que você avalia isso? Nós temos que ver de vários ângulos. Se eu for ver específico, vou dar um exemplo do taekwondo. Se eu fosse pensar, o próprio taekwondo, na Olimpíada, ele é bacana, ele se torna uma mídia, mas, se for pegar tecnicamente, ele perde. Certo? Porque hoje vai lá, é só o toquezinho e já vai marcar ponto. Perde aquela essência do taekwondo, que era um toque mais profundo, que tinha que dar um golpe mais preciso. Isso, o karatê, eu sei que vai perder um pouco disso também. Se nós formos tratar, então, e vamos ver agora o MMA, como é uma mistura de artes marciais, eu acho bacana, eu vou dizer que eu aposto no MMA, porque... É muito violento, professor? Tudo é violento, até dirigir um carro, até andar de bicicleta. Tudo é violento. Então, vai ter a habilidade e a capacidade de cada um. A gente não está acostumado a ver sangue, entre aspas. Quem luta, o sangue é um suor vermelho. Então, a pessoa está treinada, ela está preparada para aquilo. Então, ela está pronta, o corpo dela é pronto. Tanto é que você vê que acaba uma luta, uma luta bem ativa entre dois atletas, e ele se abraça no final da luta, está, entre aspas, machucado, mas fala que se abraça, que viu que aquilo ali é um esporte, jogar um futebol. Aí você fala na violência. Eu vejo mais jogadores de futebol pendurados nos médicos do que um lutador de MMA. Então, é interessante repensar essa questão. É bem interessante. Como eu digo, estão preparados, estão preparados para levar uma pancada, eles defendem, o corpo deles está bem preparado para aquilo ali. É porque a gente, claro, diz assim, poxa, mas está agredindo fisicamente, cortou, dois pontinhos melhoram. Para quem não entende, de repente isso acaba sentindo muito. Professor, vocês trabalham também, e até um grande objetivo da sua vinda conosco aqui para falar sobre o trabalho que vocês têm realizado com os integrantes da terceira idade. Como é que funciona isso? Começou através de um programa público, e agora tem tudo para que você dê continuidade através da mutiação, esse tipo de trabalho? É, é uma satisfação a gente falar sobre isso mesmo, esse trabalho que a gente está fazendo junto com a Secretaria da Saúde e o NASF. Vamos lá, propomos passar o Karate, como hoje já tem o remexe-se solo, remexe-se agro, remexe-se dor, por que não remexe-se no Karate? Então, foi assim, aquele, para mim, um sonho, que quando eu era criança sempre quis botar um kimono, imaginei quantos já chegaram a melhor idade e que não tiveram oportunidade de colocar um kimono. E sabendo nós, o efeito físico, o efeito mental, que isso traz para a melhor idade, ou para qualquer ser humano, mas principalmente a melhor idade. E tem trazido resultado satisfatório? Maravilhosos, maravilhosos mesmo. Quem vai lá, quem assiste, se for lá conversar com cada um participante, nós temos hoje 20 integrantes, 20 alunos, dá uma média de 60 anos de idade. Eles chegando lá realizados, saindo mais realizados durante o dia. Você está com 45, você já entrou também nessa da terceira idade? Bota 10 a mais. 5, 5, mas participo ativamente, fisicamente participo, e isso me faz um bem muito sério. Então, eu vejo assim, o bom que faz para nós. Então, só voltando na melhor idade, a gente vê assim, como isso é importante, Ramon, no caminhar, na desenvoltura, feliz do sempre, o ser humano, ele chega no ápice da sua força física aos 33 anos de idade. Após os 33, é natural começar a decair as valências físicas nossas. A primeira que nós adquirimos uma valência física é a flexibilidade, quando nós nascemos e vamos. E é a primeira que nós perdemos no decorrer da nossa vida. Aí começa o problema de queda, aí eu começo a pensar, espera aí, quanto tempo eu quero ficar se eu não está dependendo de alguém para minhas atividades das vidas diárias? Eu tenho que ter alguém que vai estar me cuidando? Poxa, se eu não fizer uma parte física, um exercício físico, eu cedo, cedo, eu vou ter alguém que vai ter que ir me dando um banho, cortando a minha unha do pé, vai ter que estar me conduzindo. Isso é péssimo para todos nós, principalmente para a saúde pública. Então, se eu estou fazendo uma atividade física, eu vou prolongar essa minha queda, que é natural. Então, isso é o bacana que a gente vê a atividade física e, principalmente, o caráter nela. Como é que é a adesão deles? Olha, falta espaço. Falta espaço. Estamos pensando em abrir mais horários, porque já estou com o nosso espaço totalmente ocupado, aquele horário. Geralmente, dentro do NAS, que é o núcleo de apoio à saúde da família, tem começo, meio e fim. Tem muitos deles que continuam na academia e você dará esse espaço, terá a formação dessas turmas para continuar esse trabalho também, professor? Ramon, perante Carlos Augusto, que sou professor, eu faço um trabalho voluntário, é um trabalho social da academia e eu, como professor, voluntário. É um trabalho voluntariado. Como parceria com o NASF, que a gente faz um trabalho multidisciplinar, onde a gente tem lá um médico para fazer avaliação para a pessoa, até onde ela pode chegar na parte física dela, tem o nutricionista, o psicólogo, que vão fazer toda essa triagem para passar para a academia. Eu, a minha ideia, eu entrei e eu não saio, certo? Eu quero continuar, com o apoio do NASF ou não, mas acredito que o NASF vai continuar, a Secretaria de Saúde vai continuar, porque a gente vê assim, o bem que faz, o benefício que faz, até para os cofres públicos, a gente sabe que isso... Diminuir as despesas, né? Vai diminuir, isso já é provado. Então, por parte da academia de multiação, isso a vida toda, não para não. Então, vamos lá.